Muito bem, nós estamos continuando as nossas reflexões sobre como ter nossas vidas transformadas, como as pessoas mudam. A passagem que nós estamos estudando nesse momento está em 2 Pedro 1, versículo 3, a qual diz que seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Observe que a palavra de Deus nos diz que tudo o que necessitamos para vivermos uma vida correta cristã, nos foi dado por meio do divino poder de Deus. Que divino poder é esse? Nós precisamos entender que o divino poder de Deus se manifesta em nossas vidas por meio do Espírito Santo. A partir do momento que você crê em Jesus Cristo, que você confessa Jesus Cristo como seu Senhor, o Salvador da sua vida, que você entrega a sua vida para Jesus e é batizado nas águas para poder morrer com Cristo e ressuscitar com Ele para uma nova vida, a palavra de Deus nos promete em Atos 2, 38, em Romanos capítulo 8, por todo o livro de Atos, cheio de exemplos, que você receberá o perdão dos seus pecados e também o Espírito Santo como um dom, como uma presença interior em sua vida. Essa presença interior do Espírito Santo é que é o divino poder de Deus além da própria palavra de Deus, que vai te dar condições, que vai te dar capacidade de viver uma vida prática, uma vida correta, uma vida que louve e glorifica a Deus em todos os aspectos da sua vida. Talvez você seja uma pessoa que deseja ser um cristão mais forte no seu trabalho, você quer ser um cristão melhor com a sua família, você quer ser um cristão melhor para com aquelas pessoas que te ofenderam, te magoaram ou fizeram algum mal para você. Entretanto, você não consegue ainda. Você ainda talvez tenha hábitos imorais na sua vida, talvez lá dentro do seu coração você guarda mágoa, guarda ódio, talvez você ainda não consegue realmente refletir a imagem de Jesus e não consegue sentir essa presença maravilhosa de Deus em sua vida. O que você precisa fazer é entender o seguinte, o que a palavra de Deus nos mostra é que Deus deseja que nós sejamos essas pessoas, uma vida correta, uma vida piedosa, por meio do pleno conhecimento. Então, esse pleno conhecimento se dá por meio do relacionamento, se dá por meio da meditação, se dá por meio da oração. Esse pleno conhecimento, ele se dá especialmente por meio das sagradas escrituras. Você lendo a Bíblia, você observando como Deus se relaciona com aquelas pessoas daquela época e como Deus se relaciona com você hoje. Você observa como Deus trata o pecado, como Deus trata os justos, como Deus trata aquelas pessoas que têm fé nele. Então, você busca imitar a fé deles. Você busca imitar essas ações. Então, a sua vida é transformada. Lembre-se sempre, Deus quer fazer você feliz.